O Bazinga mandou aqui, ó, salve, salve, família. Fábio, como você faz pra oxigenar o seu corpo usando máscara, precisando respirar forte desse jeito? Levando em consideração todo o processo de evolução dos dois, você acha o esporte bodybuilding mais saudável que o esporte crossfit? Bom, vamos lá, primeira pergunta é da máscara, né? Então, hoje, graças a Deus, com o centro de treinamento que a gente tem lá, eu consigo treinar sozinho, só eu e ela, então um pouco eu consigo treinar sem máscara, graças a Deus, né? Mas a galera que tá aí, treino normal, tem que usar máscara, obrigado. Nossa, eu comecei a fazer academia na pandemia. É, muito foda isso. E aí eu só não ia fazer academia de máscara, eu já nem ia fazer academia, mas de máscara... É difícil pra caralho, porque, mano, você tá respirando o seu a dois de volta ali, mas é a briga... Mano, é o que tem no momento, tem que ser feito, então não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. E a outra pergunta era o quê? É... Da evolução, levando em consideração o processo de evolução do bodybuilding e do crossfit, qual que tu acha que é mais saudável? Cara, eu acho que não existe nenhum esporte que é saudável, como eu já falei. O esporte é performance, você busca performance, você quer saúde, é outra parada. Então não existe qual que é mais saudável que o outro. Mais ou menos, né? Tipo, o esporte também é saúde, né? Não, o esporte é saúde, é, mas, por exemplo, pode pegar um atleta de crossfit ou um Ironman, você acha que você correr 100km, nadar 30 e andar 200 de barco faz bem pro seu corpo? Não, não, esse é alto nível máximo. Não faz, é a mesma coisa que o crossfit, acho que o cara fica... Não é saudável para o corpo, naturalmente, dizendo, vamos dizer. Pode querer, pode querer. Entendeu? Mas assim... Tu já fez crossfit? Não fiz, não. Mas não tem isso, depende de cada um. Tem bodybuilder que pode estar fodido, tem atleta de crossfit que pode estar fodido, tem vice-versa, muito da genética da pessoa e do que é o hábito de vida dela. Sabe uma luta que tu podia fazer? Tu já viu uns russos que fazem uns campeonatos de tapa na cara? Já. Caralho, tu total tinha que competir nessa porra, imagina tomar um tapão desse braço. Não, né? É só lhe deixar o braço cair com a gravidade que tinha, assim, muita tapa, tá ligado? Imagina. Caralho. Tu já saiu na porrada com alguém depois que tu já era grandão? Não, pô, eu sou muito cegado, velho. Não, mas ninguém encheu teu saco a ponto de... Nunca, graças a Deus, nunca ninguém chegou pra tirar umas comigo, tá ligado? É bom, é. E se chegar, você sabe que o cara tá amado, tá ligado? Mano, eu sou muito de boa, tá ligado? Eu consigo... No McDonald's? Ó, tá espumando ali, ó. Eu brinquei em casa dela, mas não saí na porrada, só. Tipo, fui um pouco mais... O que que rolou? O que aconteceu? Porra, a gente parou na... Ele começou a achar o saco dela, tá ligado? Porque viu que lá na manhã tava sozinha e começou... Foi mó grosso com ela no carro, tá ligado? Porque era mulher, eu falei, não, peraí, tio, aí tá tirando, né? Eu saí do carro, falei, fala aí, irmão, qual que é a parada. Não, não, peraí, não, é assim, falei, então vamos ver qual é que é, então. Já que você é todo machão com mulher, então vamos ser machão comigo, então, tá ligado? Não, e o pior é que eu tenho certeza que se ela saísse do carro, eu metia a porrada, né? É verdade, viu? Mas eu sou parte do princípio do respeito, cara. Eu respeito todo mundo, eu acho que a conversa a gente consegue... Do princípio do respeito... Você não precisa nem conversar, só aparece, né? A tua conversa, de fato, é uma conversa que muda ali o bagulho, que sai o giga do bagulho. Qual é, mané? Que porra é essa? Fudeu. Tá ligado? Porra. Você quer que eu faça um exercício físico agora, é isso? Eu faço que eu vou dar mais de peso aqui pra você, porra. Não, graças a Deus, porra, na minha vida eu sempre... Porra, uma parada que eu queria falar pra vocês, por que eu sou desse jeito? Por que eu sou tranquilão, assim, e é difícil arrumar treta e eu respeito todo mundo? Mano, eu vou te falar uma parada aqui pra vocês, vocês vão pirar. Eu tenho 16 irmãos. Caralho! E eu sou o décimo sexto filho de uma família de 17. Seu caçula de 16? Eu sou o décimo sexto, eu tenho mais um, 17. Ah, verdade. Então, imagina você nascer dentro do Big Brother. Caralho! Foi mais ou menos minha vida, eu nasci dentro do Big Brother, com todo tipo de gente, tá ligado? Uns gostavam de rock, de sertanejo, uns gostavam da porra do outro. Mano, minha casa era aquele bagulho, então você aprende a conviver com todo tipo de pessoa diferente. Desde moleque, então hoje pra mim, ter a treta com alguém é muito difícil. Muito mesmo, eu consigo entender muito o lado das pessoas. Porque eu sempre tive que compartilhar tudo na minha vida, tá ligado? Sim, o cara tem que irritar profundamente. Profundamente, pra me tirar do sério, tá ligado? Porque, mano, eu já nasci já no meio do Big Brother, tá ligado? Então, você fala, é de boa, mano. Deus sabe o que faz. É, não, é claro, Deus me parou. Ele foi, você pôs uma arma no mundo, mas antes ele vai passar pra treta. Exatamente. Você vai fazer a escolinha, mano. O Clash Art, manda aqui, ó. Salve, salve, família. Salve, Giga, alienígena. Quando você ganhou o Arnold Classic, foi tão emocionante que fiz uma ilustração sua e você compartilhou no teu Instagram. Valeu demais, irmão. Eu que agradeço por você ter feito a ilustração, cara. Muito obrigado. Mano, essa parada de Ohio foi sinistra, mano. Mano, eu vou te falar que foi um bagulho que quase que meio que uma Copa de Futebol, assim, tá ligado? No Brasil, de fisiculturismo. Foi um bagulho que nunca teve antes, assim. Como que foi, tá lá? A comunidade, galera pau, mano. Putz, tipo assim, a internet parou, tá ligado? Pra me ver no bagulho, a galera torcendo, tudo. Foi um bagulho surreal, mano. Surreal mesmo, cara. Que foda, muito foda. Muito foda, isso. Isso foi ano passado. Ano passado, em março de 2020. E agora vai rolar outro. Agora vai rolar outro setembro. E é o profissional, né? É. Mas foi um bagulho muito encantador, assim, dessa parada de galera que nem imaginava que... De apoiar, né? Pra você ver como é forte isso, né, cara? Foi uma parada que eu te falei. O cara que curte futebol aqui, mano, tiazinha, nada a ver. Falando, pô, tive lá seu sofrimento. Parabéns, tô torcendo pra você. Mano, é um bagulho muito louco, tá ligado? Fala, tu não tô sozinho nessa luta, tá ligado? É, e fala, mano, de onde eu vim, do que eu era e onde eu cheguei. Falei, caralho, valeu a pena tudo, tá ligado, mano? Maneiro. É, ele continua. Passando a pandemia, vou pra São Paulo pra te dar um quadro dessa ilustração. Abração. Aí, ó. Aí, pode vir, pô. Vamos. Já vou deixar lá no meu consultório. Como é que é a ilustração? É bonitona? Oi? A ilustração que ele fez é bonitona? É, pô, os molecada fazem uns bagulhos muito loucos. É, assim. Desenho sinistro, tá ligado? De preto e branco, assim. É muito legal. Você fala, caralho, cara, dedicou tanto tempo pra fazer uma parada. Exatamente, pra fazer uma parada minha. É. Porra, logo eu, que era um torneiro mecânico, vou ter uma ilustração minha. Foda. Porque eu podia ter virado o Lula, caralho. Ia ganhar uma grana também, né? Eu sei. O Dermacol mandou uma propaganda aqui, ó. Fala, família. Dia dos namorados chegando e a Dermacol é um presente que vai agradar com certeza. Flow 40 ativo. Dá uma força, galera. Sigam arroba Dermacol, underline BR. Nosso site é o www.dermacol.com.br. Uma curiosidade, o vídeo do Zombie Boy, quando cobriu todas as tatuas, foi com nossa base. Está...